Galera, é incrível minha placa, galera. É incrível, galera. Eu fiquei bom nas partidas. A primeira, parou de gravar. É, já... Acho que já zerou o vídeo. A segunda, a placa de captura travou. E eu fiquei bom, matei dois. É, já pra quem não mata ninguém, dois é um... Dois é alguma coisa. É não, Lúcifer? Vemos aqui um avanço. É, pra quem não tá matando ninguém... Eu aumentei minha sensibilidade, né? Vou aumentar de novo. Eu vou pegar esse caminhão e vou sair atropelando todo mundo, foda-se. Não vai. Só uma tira. É, legal, até. Eu ia machinar minha sensibilidade, né? Eu ia machinar minha sensibilidade. Qual que é a sensibilidade horizontal? Qual que é a sensibilidade? Que é, cara? Como é que é? É a sensibilidade horizontal que você fala? Ah, minha sensibilidade é de tudo ali, né? Horizontal, vertical... Eu jogo nada de mentira. Tá na 10, você pode ver. A liga vai descer ali. TV Station? Bora. Morreu logo. Morreu logo de cara? E aí, velho? O guerra é pra isso, velho. Vai cair cara pra caramba ali, velho. Eu já tô vendo. Eu já tô tirando. Eu já tô tirando. Eu gosto de cair, pegar uma arma e... É isso aí. Nossa, caiu um monte, velho. Lúcio, caiu um monte do seu lado aí, velho. Esse é o cara do... Isso aí é o Mortívero. Isso aí é o Mortívero. Que susto. Mano, se tá aqui em cima, o resto tá tudo embaixo, mano. Tem um crio, ó. Nossa, tá me um susto. Não faz merda, cara. Não faz merda. Vão pôr nesse buraco ali, ó. Esse aqui, ó. Vão pôr nesse buraco ali, ó. Vão pôr, né? Se quiser matar os caras. Vão pôr, né? Tô vendo um fuzil de assalto. Vão pôr. Vão pôr nesse buraco ali, ó. Peguei. Que céu vai me pôr lá, mano. Eu peguei, ninguém veio. Ninguém veio, achei que vocês não iam vir. Demorou demais. Eles vão querer dar limpa aqui no bagulho, mano. Cuidado que tinha cara aí embaixo, ó. Corrado, corre, corre. Falou bem, mano. Tem cara aí na frente, é só a frente, cara. Não é só a frente. Levei, levei. Tem outro. Beleza. Matou? Finalizei, finalizei. Tem outro, fiquei esperando. Carai, que susto, mano. Desculpa, achei que era ele. Aqui, tem aqui. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Ele dentro. Ai, 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 aqui, aqui, aqui. Na frente, na frente, na frente. Na frente, na frente, na frente. Frente na onde? Tô saindo correndo. Peraí, volta aqui. Me revive, me revive. Ah, reviveu o cara. Os caras tinham assalto. Vai vim, vai vim. Tô tentando, vai, vai, vai. Recua, recua, recua. Ele deu a volta. Acho que ele deu a volta. Fica ligeiro. Ele pode subir lá em cima. Ah, tô aqui embaixo, eu acho. Ah, não. Foi o, foi o cara. Olha, cuida dali, eu cuido desses caras. Eu já tô aqui, cuidado. Qual é o senhor, cara? O, corte, sei qual o que. Não sei o nome desse cara, velho. Tentando dar uma cercada nos caras aí, velho. Tá chovendo forte aqui, velho. Não cai energia, não cai internet. Ó, você conseguiu... Tá aqui, tá lá, tá lá. Tem dois lá, cuidado, não vai não. Recua, 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 morre. Ah, finalizaram. Finalizaram. Eu tentei recuar, mas estava muito bom. Matou? Não foi. Está aqui, está aqui. Vem comigo, vem comigo, cara. Não, estava desenhando, mas não deixei quem está, cara. É! Nossa! Que merda! Eu voltei, mas o personagem voltou de novo. Qual é a sua cagada que eu fiz? Ah, só tem um cara lá, velho. Nossa, levei na cagada... Levei na cagada, hein? Tenta ficar voando de paraquedas aí. Sei lá, faz qualquer bosta. Acho que eu nem vou cair lá de novo. Eu vou cair naquele castelo ali. Calma, calma. É uma prisão. Hum? Castelo? Sei lá, é um castelo aqui. Eu acho que é castelo. É uma prisão, parece um castelo. Castelo seria maior, mano. Será? Será. Com certeza. Nunca vi um castelo? Mano, eu estou em choque. Vou perder. Eu nunca vim aqui, cara. Eu nunca vim aqui, cara. Ah, travei. Travei, cara. Travei, mano. Travei, velho. Não é possível. Cara, que merda, velho. Tem cara. Tem cara... O helicóptero, não sei se está bugado. Acho que está bugado. Porque não está fazendo barulho. E compraram na loja e tal. Está bugado nada o cara. Isso sim. Não. O helicóptero está vermelho. Não era quem está vermelho. Eu estava aqui. Está vermelho porque está bugado. O cara não está bugado. Se tivesse ali dentro, estaria ligado. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Compraram caixa aí. Compraram caixa ali. Aquela fumaça vermelha. Caixa de armamento aí. Está vendo? Aí parou tudo. Foi da loja. Não dá fumaça vermelha, velho. Meu Deus. Eu sei, mano. Fazer o quê? Eu sobrevivi. Ai, ai, ai. Eu sei, velho. É. Tem para ver. Tem para ver. Tem uma besta. Tô zoando. Ai, não tem saído, gente. Socorro. Tem uma porta aí, cara. Abre essa porta. Meu Deus. Vai, vai. Dá um tiro de 12 no céu, velho. Dá para subir aqui? Dá para subir aqui? Dá. Podia eu ter pegado aquele helicóptero. Eu vou pegar aquele helicóptero. Vou pegar aquele helicóptero. Vai rápido. Ó, o cara que vai querer subir lá. Você viu, cara? Só vai, só. Tô indo. Vai como que eu sublo agora? Como que eu sublo agora? Ah, tá. Vai. Tem um bom aí. Vai deslizando. Vai deslizando. Usa a porta. Pega esse escudo. Não, tá. Não, não. Não, não. Deixa eu ver. Nossa, os caras destruíram. Filha da mãe! Mostra, voltei para o nada. Ai, socorro. Cacilão. O cara é muito vagabundo. Eu vou continuar correndo. Eu vou continuar correndo. Tô desistindo. Tô desistindo. Vai jogar aqui. Vai que eu fico joão. Vai que eu fico joão. Vai que eu fico joão. A gente nem pegou a casa de armamento. Nem bateu ninguém, velho. Eu tô no ranking 88. Então, galera. Esse é o meu vídeo aí. Esse é o meu vídeo aí. Esse é o meu vídeo aí. Lecops. Ha ha. Eu ia falar codioide. Caralho. Deixa seu like aí. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Quem não for inscrito. Valeu. Falou nois do teu próximo vídeo. Até o próximo vídeo.